Fala, povão! Deixa eu ver se tá gravando direitinho aqui A imagem do jogo já vai aparecer, beleza? Muito bem, vamos continuar aqui com o nosso gameplay de Ithora E deixa eu preparar tudo aqui pra trocar pro mapa quando for necessário E voltar pro gameplay, então vambora! Esse vídeo vai ser mais curto porque nós vamos pegar apenas esse caminho Que vai levar até a porta da próxima dojon E aí no próximo vídeo a gente vai passar a dojon que vai ser bem maior Fora que eu não sei que tipo de desafios que vai ter dentro da dojon, né? Dependendo do que tiver lá Olha, não dá pra negar que a parte do uso de iluminação nesse jogo aqui é maravilhosa O pessoal gosta de colocar A gente passou por um cenário de pôr do sol no vídeo anterior Que não dava nem pra ver a personagem direito, cara, tanta luz Eu tô gravando esse vídeo pra vocês na madrugada aqui 1h30 da manhã pra postar nas 5 da manhã E eu atrasei por um motivo Eu peguei Eu queria muito ter comprado, tá? Mas eu tô totalmente sem grana O Castlevania Dominus Collection Aí, claro, né? Esperei sair a versão não ortodoxa Levou algumas horas, só Só que aquela Você vai mexer com coisa, a versão não ortodoxa dos jogos Você tem que se preparar pra ter problemas Se prepara pra ter problemas E qual que era o problema? É, nada demais Não era um problema realmente É, terrível Os controles não funcionavam Só dava pra controlar pelo teclado Eu já tava até pensando Em mapear o Mapear o teclado Ah, o bicho de cima veio voando e bateu no espeto e morreu É, mapear o teclado no X-Pader, não tem? Eu me lembro Eu me lembro que Cara, todos os problemas que tinha no Castlevania Collection do GBA Eu acho Eu tenho ele guardado em algum lugar aqui, mas Não vou terminar aquela versão Porque nós conseguimos a A O Castlevania O Castlevania Área da Sinfonia Que é a versão definitiva verdadeira do 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 Are of Sorrow Pena que ele tá em inglês, mas Pelo que eu vi Dá pra Dá pra aplicar o patch de tradução em português Mas não tem problema não E Então não tem nem comparação Jogar Com a área da Sinfonia Que tá muito mais bonito Do que jogar A mesma versão do GBA Só que com Uns menuzinhos diferentes Apareceu na tela, né? Opa Não adianta ficar brincando Com essas habilidades da personagem Deixa eu ver aqui Tá Tem dois itens de upgrade Que a gente vai pegar Nessa Nessa passagem Mas um deles tá mais à frente Tá ali já Já pegamos tudo Rapaz A imagem se movimenta rápido aqui É Um dos problemas que tinha naquela versão É o jogo sempre inicia em modo janela Com uma janela maior que o seu monitor Beleza Você tem que apertar Alt e Enter Duas vezes pra corrigir esse problema Duas vezes Uma vai fazer a imagem ficar meio que estabilizada A janela vai ficar do tamanho do seu monitor Só que Ainda vai ficar com a bordinha azul do Windows Um tempo E aí você apertar Alt e Enter de novo E ele fica full screen de vez O bicho que tava aqui sumiu Ah, esses inimigos ficam saindo De dentro dessa flor gigante aí Eles não param de sair Infelizmente esses inimigos Que aparecem sem parar Eles 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 não dão item nenhum pra gente Deixa eu ver Apesar de ter duas ligações Duas ligações com a parte de baixo do mapa Se você cair aqui é morte O jogo considera que aqui é buraco Inclusive vai ficar no Olha lá No mapa já aparece as caveirinhas Tá vendo Tá, aqui já é a continuação Vai ter uma passagem que levaria a gente pra outra área Olha só que ela tá Ela tá bloqueada por um chão de pedra E nós ainda não temos habilidade de A gente ainda não tem habilidade pra Pra destruir Pra quebrar pedra que tá no chão Ah não Tudo bem, aqui é a continuação do jogo Eu quero matar todos os inimigos aqui E fora que tem um item de upgrade aqui em cima Muito bem De graça Essa personagem Ela é meio Inexpressiva Mas ela faz umas poses Tipo de comemoração Que pegou item Caras que fizeram o jogo Esqueceram de colocar Pressão na personagem Ou foi isso aí mesmo que eles queriam Então Passei um tempão procurando Procurando não Na verdade eu fiquei esperando Comunidade no computador Não decepciona meu amigo Depois de algumas horas Apareceu uma pessoa lá Que estava com Um patch de correção Dos controles O Castlevania Dominus Collection Versão não ortodoxa Simplesmente fingia Que não existia controle Mesmo se você abrisse o jogo Mapeado na Steam Não iria funcionar Simplesmente não tinha Os arquivos de mapeamento De controle Não tem? Provavelmente Provavelmente a versão original Ela deve vir desse jeito Não tem? Aí tem aquelas atualizações The One Ou atualização no momento Que você liga o jogo Não tem? E aí o O arquivo De identificação de controle Só é gerado Na hora que o jogo Vai abrir pela primeira vez Aí quem pega o Quem pega o jogo pirata Fica sem poder controlar A não ser queira jogar Pelo teclado Pera, eu estou voltando aqui? Nossa, o cenário é muito parecido Mas tem a parte de baixo Vamos passar aqui Emba... Ah, não tem nada Talvez pudesse ter Alguns inimigos Então, eu estou... Eu peguei, né? Quando eu resolvi o problema Eu... Eu vim correndo aqui Para gravar o vídeo Eu já tinha feito a jogada De preparação do... Do Itora, então... Tá tudo bem Opa, eu já usei Minha única magia de cura, né? Em algum momento Nós vamos poder subir por aqui, né? Vocês estão vendo A ligação Em algum momento A gente vai poder subir por aí Atravessar o ponto ali Que seria considerado Ponto de morte Em situação normal E aí E assim que é só Apertar os direcionais Que a gente sai Então é isso aí Terminando aqui Eu vou começar a criar a montagem Teve uma coisa Que eu achei muito legal Que assim Eu não preciso nem dizer assim Vou mostrar para vocês Na hora que vocês abriram Eu comecei o... 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 É... Vocês vão perceber Uma diferença Uma coisa que Só seria possível No Nintendo DS Se tivesse três telas Vocês já estão ligados, né? O menu do jogo O menu do Castlevania Da Offsorough E dos outros dois, né? A tela... Uma tela é para você Rodar o jogo E a outra tela É para você Mostrar o mapa Ou mostrar informações Dos inimigos Agora Essa versão Dominus Collection Ela coloca várias Ela tem quatro configurações De como você quer Que a tela do jogo apareça Duas delas São com a tela clássica Para ficar só duas telas Aparecendo Ui, caí Ah, pelo menos Isso aqui é o... Ah não, isso aqui é dinheiro Deixa eu ver onde que está O... O segundo upgrade Ele vai estar À frente Só seguir pela direita E a gente já chega lá Só tem que prestar atenção Para não passar direto, né? O... E as outras duas configurações São com três telas Mas como que você quer Que elas serem exibidas, não tem? É... A tela grande principal E as outras duas telas pequenas Ou as três telas Do tamanho máximo Que vai caber E é essa que eu vou usar Eu ainda não fiz o teste Para saber Que os cenários 3D Vão estar com a resolução aumentada O jogo que dá para a gente Checar isso mais rápido É a pintura da ruína É só você correr Até o primeiro quadro Corta... Ah, eu vou cortar as cutscenes, tá? Oh, aqui vai ter um desafio O jogo até parou de tocar música, ó Olha Olha Aqui é bem mais forte O sacanagem O problema é esse monte de filhote Que esse bicho está mandando Ainda bem Ainda bem que o bicho Um dos bichos grandes morreu Beleza Se você demora demais Meu amigo Aqueles insetos Vão começar a lotar a tela ali E aí você vai ver Que o que poderia ser Um desafio tranquilo Vai virar uma Eterna Noctis Mais um item de upgrade Dessa vez é a pena A pluma pálida É isso aí O Castlevania Ah O outro problema Que o Castlevania Collection Que tinha o Eye of Sorrow E o do Super Nintendo lá Eu nem lembro qual que era o outro Ah, era aquele Circo of the Moon, né No caso Eu só gostava do Eye of Sorrow Outro problema Que aquela versão de PC tinha Talvez já tenha sido corrigido, tá Mas na época eu peguei lá Na hora que você terminava De jogar o jogo E fechava Na hora que você mandava sair do jogo O arquivo de save Era apagado Então você tinha que achar A pasta de save Fazer uma cópia dela E depois fechar o jogo Isso é assim Depois que você se acostuma Deixa de ser um problema Mas esse problema Pelo que eu vi Não está na Na versão Dominus Ah A versão Dominus Eu vou mostrar isso tudo Para vocês lá Mas é bom já avisando aqui Para quem estiver assistindo esse vídeo A versão Dominus Ela dá a opção De você trocar Entre os botões de confirmar E os botões de retroceder Para ficar igual da Nintendo Ou igual do Playstation Você escolhe Ou no caso do Xbox E dá para ativar Sincronismo vertical E dá para você escolher As versões de cada jogo Você pode pegar A versão japonesa Americana ou europeia Dos três jogos E eu já aconselho vocês A ativar a versão europeia Porque a versão europeia É a única que permite Trocar a linguagem As outras duas Nem dão opção Nem dão opção Ou seja Joga a versão europeia Ah, mas quietinho A versão europeia Deve rodar 50 FPS A versão do sistema de cor Da televisão Dos europeus É Faria sentido esse argumento Se não fosse um portátil Acho que a Nintendo vai criar A Nintendo iria gastar uma fortuna Criando telas Com outra frequência Para mandar o portátil Para a Europa Os europeus jogam a mesma coisa Que os americanos e os japoneses Nos portáteis Nos portáteis Não tem essa frescura De sistema de cor Acho que terminamos aqui Fala que o vídeo Vai ficar mais curto O cenário é grandão Mas não tem como a gente Explorar a parte de cima Deve É Se tivesse itens ali O O mapa que eu tenho aqui Iria avisar Então Não tem itens Mas pode ter dinheiro Lá em cima Os baús de dinheiro Não aparecem no meu mapa Aqui Muito bem Terminando aqui Terminando aqui Eu vou começar a criar A montagem Para o Castlevania E nós vamos jogar Os três Castlevanias de novo Do Nintendo DS A Nintendo Direct Ela apresentou Esse Castlevania Já lançado Praticamente Os caras liberaram O jogo Durante a Direct Na hora que terminar Você já pode ir lá Comprar Todas as versões E O Tales of Graces O pessoal estava achando Que ia ver o Chilha E veio o Graces Ou seja Foi uma trollada Foi uma trollada De quem fez aquele rumor Mas ao mesmo tempo Não era totalmente mentira O cara falou Opa Vai sair um Tales of aqui Eu acho que vai ser o Chilha Mas foi o Graces Se aquele Tales of Graces Remaster Vier Com Pelo menos espanhol Já está comprado Esse eu vou comprar tranquilo Mas não vou comprar no Switch não Vou comprar na Steam Vamos rodar o jogo em 4K Igual no emulador Nossa cara Eu estou esperando Porque nenhuma loja virtual Ainda colocou aquele jogo à venda Ele só está anunciado Porque ele vai sair em janeiro Então não sabemos ainda Quais são as opções de linguagem Estou puxando aqui Ah não Vamos finalizar o Vamos finalizar o vídeo Com o áudio do jogo no fundo Então vamos esperar A confirmação de linguagem Do Tales of Graces Mesmo que não tenha Outras linguagens Ainda valeria a pena Ter aquele jogo Porque ele tem sistema De navegação melhor Não tem Agora o jogo tem até Um indicador na tela Para onde você tem que ir Está impossível se perder Naquele jogo Lembrando que Tales of Graces É um jogo da época Que ainda tinha puzzle Até não aguentar mais No cenário Você decoreba Ou você não passa nunca De uma dujo Mas de qualquer forma Então é isso E povão Ah tá A empresa que fez O Gris Eles vão lançar O novo jogo E também está Na minha lista Eu já estou até com o trailer Aqui no computador Para não esquecer Agora sim Não se esqueça de passar Na minha fanpage Desenhos do Cat O link está aí na descrição E curta os cards Com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu povão Fui Tchau